Os veículos de apoiadores do candidato a prefeito Gabriel Tenório, da oposição, amanheceram nesta segunda-feira com os vidros danificados. Ao todo, seis veículos tiveram seus vidros quebrados por volta de uma hora da madrugada. Um deles foi o do candidato a vereador Aurélio da Mata. Na semana passada, uma caminhonete também teve os vidros quebrados. O candidato a vereador Aurélio da Mata sugere que o grupo governista de Ferdinando Coutinho tenha realizado uma ação orquestrada contra os veículos dos apoiadores de Gabriel Tenório. Bom dia a todos. Me deparando agora há pouco com algumas notícias do grupo de WhatsApp, com vidros quebrados de alguns amigos que fazem parte do grupo de oposição. Na saída de casa, cedo, para ir para o campo, me deparo com isso aqui também. Quebraram os vidros do meu carro. Mas eu quero dizer para essa turma que isso não vai nos abalar. Isso mostra o crescimento do nosso grupo político, mostra o crescimento de Gabriel Tenório. E eu tenho certeza que Deus está olhando tudo isso aí. Nós que fazemos parte do grupo de oposição, repudiamos esse tipo de atitude. Isso não é para uma política limpa, mas o que a gente espera é que Deus olhe para quem mandou fazer isso. E eu tenho certeza que com a força do povo nós vamos ganhar a eleição. Está aí mais um vandalismo feito pela turma do governo e a gente repudia esse tipo de atitude. Os proprietários que tiveram seus veículos danificados já registraram boletins de ocorrência. E aí E aí E aí E aí